...mais um dia, e... ...em fato de que a gente saia as pessoas que estão aqui na área das madrinhas, com a área que colocou o ar saindo, e isso ajuda muito aí. Às vezes tem uma pequena pausa, né, de 10 minutos, e muitas vezes a gente tem que se dar, né, ao longo das nossas vidas, ela seria importantíssima da gente fazer. Isso faz parte do voto-cuidado. Bom, hoje nós vamos falar sobre as estruturas invisíveis, né, e a ideia é trabalhar com vocês o conceito das estruturas invisíveis, né, na permacultura. Depois de trabalhar essa parte do conceito, é discutir as questões das relações humanas nas diferentes esferas de planejamento permacultural, né, depois falar sobre sistemas econômicos alternativos, e entender um pouco mais o que é o dinheiro, como ele é criado, quem controla o dinheiro, né, e aí assim a gente conhecer o ponto de vista, de como é o nosso sistema econômico atual, e fazer um paralelo com novas possibilidades de economia, né, que podem ser, num primeiro momento, complementares, mas que quem sabe a gente não pode, a partir desse processo, substituindo essa economia que nem sempre é a economia que agita com todos. e, por fim, discutir a questão do consumo, né, do ciente, da reciclagem, mas dá pra falar de permacultura sem falar sobre os valores de conceito. Então, aí a gente entra em entender como se estruturou a sociedade de consumo, que é a sociedade que nós estamos em serviço hoje, né, falar um pouquinho da obsolescência programada, né, das coisas, falar de cálculo de pegada ecológica, né, como a gente consegue orientar, né, o nosso consumo e tornar a prática do consumo como um ato político nas nossas vidas. Então, a gente vai aos pouquinhos, né, discutindo, é claro que aqui não sou só eu, né, hoje nós vamos ter uma aula mais aberta e todos vão dar as suas contribuições, né, de acordo com as suas vivências. Então, podem interromper, podem perguntar, se alguém puder aí ajudar no... se tiver muita gente pra falar no controle, Letícia, você pode ouvir. Então, trouxe. Bom, lembrando, né, que nós já discutimos do conceito de permacultura, que de uma agricultura permanente, ela passa em uma cultura permanente, e essa cultura, ela envolve não só aquilo que é físico e palpável, né, como a gente falou dos sanitários, das habitações ecológicas, né, mas também entram, né, como é que a gente faz, como é que a gente lida com as energias, com as águas, né, mas ela entra também em fatores sociais e econômicos, né, e isso acaba tornando a permacultura uma ciência holística. Então, agora a gente vai entrar justamente nessa parte, né, os fatores sociais e econômicos, para que a gente possa efetivamente viver em harmonia, né, com os ambientes e com todos os seres que nos cercam. Bom, lembrando que a permacultura, então, não é um conjunto de técnicas, apesar de a gente falar de técnicas durante o ensino da permacultura, né, a gente falou muito de técnicas ao longo desses dias, mas ela não é. Eu aplicar uma técnica não quer dizer que eu viva a permacultura. A permacultura é uma filosofia de vida, né, Então, é uma forma da gente olhar pro mundo, de estar no mundo e, principalmente, da gente se relacionar com o mundo, né. Então, seria isso. E quais são esses tipos de relações que a gente tem, né, com o nosso entorno? Então, a gente tem as relações concretas, também de níveis, as relações impalpáveis, né, como, por exemplo, a gente falou aí das agriculturas naturais, das técnicas de bioconstrução, manejo de água, manejo de solo, né, os micro-organismos, né, que fazem parte da natureza. Então, essas são relações concretas que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. E, mas temos também relações que são abstratas, né, então aí entra a forma como nos relacionamos com o nosso mesmo, né. Hoje nós tivemos uma relação conosco, fazendo a prática da meditação. cada um foi pra dentro de si, se relacionou com o símbolo, né. Então, a gente trabalha não só a nossa paisagem externa, mas a gente trabalha também a nossa paisagem interna, né, ao longo da vida. Então, a gente vai latudando o entorno, mas a gente vai se autolatudando ao longo dessa caminhada, ao longo dessa jornada. e com os demais também, né, com a comunidade que a gente se relaciona. Então, viver em comunidade é uma prática, né, de autolapidação também. E aí, além disso, né, além da comunidade que está aqui no nosso entorno, com quem a gente tem uma relação muito próxima, a gente tem outras estruturas sociais mas a nível macro que a gente se relaciona também. E aí entra a política, entra a economia, entra a educação, as várias esferas aí que nós estamos inseridos ao mundo desse mundo, né. Então, assim, a gente tem uma economia hoje globalizada. como que a gente lida com essa situação, né. Então, vamos discutir uns pouquinhos aí em relação a isso. Lembrando que a permacultura, ela é um método de planejamento, né, para que a gente possa estar ocupando um espaço de forma harmoniosa, né, de forma, a gente, a palavra sustentável, a gente, eu nem gosto muito dessa palavra, né. Mas, assim, falando numa sustentabilidade verdadeira, né, no meio ambiente, no nosso entorno, com todos os seres, né. Então, a gente planeja de uma forma consciente e intencional, né. Só que a gente tem que ter uma base boa para fazer esse planejamento. E essa nossa base é a extra, né, que são os princípios norteadores da nossa vida, né, da vida humana. E a ecologia, o funcionamento e as relações, né, dos sistemas naturais. Como a gente pode se integrar, né, dentro disso, sim, de parte disso. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, aí, lembrando que essa metodologia de planejamento, a gente vai fazê-la, né, baseada nas três éticas, né, da permacultura. Cuidar da terra, do ponto de vista ambiental. Cuidar do futuro. Não gosto muito do cuidar do futuro, eu prefiro a partilha justa. A partilha justa, do ponto de vista econômico, né. E cuidar das pessoas, que é a questão social que está envolvida na permacultura. E, dentro disso, a gente segue princípios, né. A gente tenta aplicar os princípios da permacultura nesse nosso planejamento, né. Tentar enxergar esses princípios. Onde eles estão? Então, como a gente pode aplicá-los, né, em cada contexto. Mas o que são as estruturas invisíveis? Alguém tem alguma ideia? Alguém gostaria de dar o ponto de visão? Eu acho que seria algo que a gente não percebe com os cinco sentidos físicos, né. Algo que está além dos cinco sentidos, mas que existe, que está ali, que está atuando no ambiente, né. E, com uma vez que você percebeu, você consegue estruturar aquilo de modo que você possa se harmonizar com o ambiente, né. Você vê que essa questão da meditação, né. Algo, o ar está aí, né. Não sei se todos perceberam, mas o ar ficou mais fresco, mais úmido depois da meditação. É algo assim, uma percepção, né. Talvez também percebeu, mas alguém percebeu? O ar ficou mais fresco, mais úmido, né. É algo que a gente pode fazer tirando esse tempo percebendo a questão da estrutura invisível, né. Quando a gente se fecha na questão só do físico, do que está vendo, do que foi escrito, né. A gente perde toda essa beleza, essa coisa que foi criada no universo que está disponível para a gente, né. Por aí. Mais alguém? Aqui. Eu também percebo as estruturas invisíveis como relacionais. A gente só vai enxergá-las e enxergar as relações. Então, não adianta ter uma visão isolada. Componente, elemento, é compor. As estruturas invisíveis, elas exigem que você relacione elementos. E enxergue essa relação em mãos dos elementos isoladamente. E também as estruturas invisíveis, elas são contextuais. Um elemento pode ter uma função, uma necessidade num contexto e outro ser completamente diferente. Então, eu penso que as estruturas invisíveis nos forçam a reflexividade o tempo todo. Você tem que estar refletindo, porque você tem que estar relacionando e contextualizando. Então, elas caminham, não estão tão prontas, vamos dizer assim. Nem são perceptíveis num olhar mais superficial. Elas precisam que a gente mergulhe um pouco mais. E, por exemplo, uma associação operativa. Ela tem a sede dela lá, o livro, etc. Mas aquilo não é associação. Associação é uma coisinha invisível. É uma relação entre... Não é física a associação. Ela é a relação entre as pessoas, os concritos, sabe, em parte invisível dela. Exatamente. Então, nós preferem as diferentes formas e escalas das relações humanas em notícia. Eu queria perguntar se há uma cultura também das relações invisíveis. Aquilo que a gente estava conversando, porque talvez eu achava que encaixava, mas talvez ainda não, né? E quem está estudando já vai falar mais um pouco dessa coisa das energias, né? Dos fluxos de energias, da minha cultura intuitiva, não sei o quê, né? Vamos chegar nesse ponto. Ainda assim, quando você tem que pensar em estruturas invisíveis, a gente se refere ao quê? Às diferentes formas e escalas das relações humanas, né? Lembrando que todos os sistemas planejados são planejados por quem? Por seres humanos, não é? Dependem essencialmente da ação humana, né? Nesse caso. Tudo bem? Então, se a gente parar para pensar, né? Então, vocês estão agora fazendo um planejamento... Vem aqui, ó. Pensando no macro, vocês estão na zona zero desse macro. Vocês não estão fazendo um planejamento de uma unidade familiar dos grupos? Outros grupos estão fazendo um planejamento de uma área de um programa de extensão, que pode ser considerado uma zona zero, né? Então, o que vocês estão aplicando nessa zona zero? Os princípios de planejamento da permacultura balanceados nas três éticas que regem a permacultura. Não é isso? Sim? Só que a vida se resume só a isso? Não. Além disso, a gente tem a nossa zona um, que envolve as nossas relações pessoais e domiciliares, né? Aí a gente vai para a zona dois, que aí a gente já tem os negócios e a comunidade no nosso entorno, que a gente se relaciona também. Se a gente vai para a zona três, a gente já entra no contexto bioregional, não é isso? Zona quatro, contexto nacional e continental. E a zona cinco, contexto global. Não é isso? Sim? E aí, quando a gente pensa que todas essas zonas, elas são regidas por forças, né? Então, a gente tem, por exemplo, as forças e funços culturais, né? Que aí entram as religiões, os sistemas políticos, a estética, a moral, os preconceitos, não é isso? São alguns exemplos e outras coisas, né? São só alguns exemplos das forças que regem essas nossas zonas, né? Essas forças que são exercidas do ponto de vista cultural. Aí, a gente tem as forças e funços ecológicos, né? Que a gente estudou aí, ao longo desses dias, entre a clima, os sistemas, o vento, o espaço, os patógenos, né? Várias outras questões aí ligadas à parte ecológica. E a gente tem também os fluxos econômicos, né? As forças e funços econômicos que estão relacionados com o nosso sistema monetário, financeiro, consumo, mercado, não é isso? Sim? E pensando assim, dentro dessa escala macro, né? A gente tem, a gente despende um pouco mais energia na nossa zona zero. Que é onde a gente tem uma maior ação, né? No nosso entorno. E aí, conforme vai aumentando a escala e a distância, vai diminuir o nosso poder de influência. Ou seja, a gente tem menos energia enquanto indivíduo. Não é isso? Sim? Pronto. Mas o primeiro passo, tudo começa em nós. Né? Se nós estamos doentes, o nosso ambiente vai ser saudável? Não. Então, o primeiro passo na nossa vida é olhar para nós mesmos. Para quê? Para a gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física. Como entender as nossas necessidades, né? Entender a nossa história, aceitar a nossa história. Ter o nosso senso de pertencimento, seja lá onde quer que estejamos. Será que a gente se sente pertencente? Pertencente a essa casa maior que é o nosso planeta? Pertencente à comunidade onde a gente está inserido? Aí... Sabe, eu vou mostrar felicidade. Se eu perguntar aqui o que é felicidade, cada um vai ter o seu ponto de vista. A sua forma individual de entender o que é felicidade. E a felicidade para mim pode ser que não seja para a Manoel Mas eu preciso saber o que é a felicidade para mim E a Manoel precisa saber o que é a felicidade para ela Para que ela possa ser uma pessoa plena na sua vida Assim como eu Além disso, as crenças que a gente tem ao longo da nossa vida Sejam as crenças de punho espiritual no seu contexto mais amplo Sejam as crenças religiosas Sejam as crenças de todo tipo Que não envolvem nem espiritualidade Eu preciso conhecer quais são as minhas crenças Eu preciso me compreender Eu preciso entender os meus tempos O meu tempo pode ser diferente do tempo do relógio O meu tempo pode ser diferente do tempo das coisas em geral Desse cotidiano que a gente vive, um cotidiano acelerado E eu falo que muito importante É que a gente tenha esse autocuidado conosco mesmo Não adianta eu querer cuidar do mundo Eu querer resolver os problemas do mundo Se eu não resolvo os meus próprios problemas Porque se eu não resolvo meus problemas Eu não vou resolver o problema de ninguém Será que a gente veio para essa vida Para resolver os problemas do mundo? Não é individual? É uma escolha? É uma escolha? É uma escolha? É individual? Por isso que eu falei, eu fiz a pergunta Eu não afirmei Será que a gente veio? É uma escolha individual Mas uma coisa é certa A gente só dá aquilo que a gente tem Então, se eu quero dar amor Eu preciso ter amor E o amor, ele não vem de fora O amor vem de dentro O alto amor Então, a partir daí A gente constrói Constrói outras relações E relações mais saudáveis De amorosidade Com o nosso entorno Com todos os seres Com a natureza Com a nossa casa maior Com a nossa planeta Obrigado for residential Com a nossa casa maior Com o campo Com o nosso activation Com o nosso했어요 Obrigado.